Fala galera! Nesse vídeo a gente vai ver como criar um projeto Node com TypeScript. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar a pasta lá do nosso projeto. Então vou criá-la aqui no desktop mesmo. mkdir node-typescript. Beleza. Com a nossa pasta aqui, vamos acessar a nossa pasta. Então node-typescript. E vamos já começar com o nosso comandinho aí para gerar o nosso package.json. Então yarn init-y. Beleza. E agora vamos entrar no nosso projeto. Code. Podemos fechar aqui. E agora vamos começar instalando as nossas dependências. Primeira coisa que a gente vai instalar de dependência vai ser o nosso TypeScript. Então yarn add-typescript. Porém a gente vai instalar ele como dependência de desenvolvimento. Por quê? Porque na realidade o nosso projeto vai ser buildado e ele vai ser buildado com JavaScript. Então o nosso TypeScript ele vai... No final das contas, lá na frente ele vai ser um JavaScript. A gente só vai usar o TypeScript em desenvolvimento. Então vamos lá. Yarn add-typescript. Dependência de desenvolvimento. E a gente também vai utilizar o Express. Então yarn add-express. E esse somente como dependência. Dependência normal. Vamos lá então. Agora a gente já instalou o TypeScript. Mas a gente vai precisar de um arquivozinho de configuração aí do TypeScript. Para a gente configurar da onde vai ser gerado os nossos... Onde vai ser buildado. Onde vai ser gerado o nosso arquivo JavaScript. Os nossos arquivos finais, né? E todas as configurações que a gente tiver aí com o TypeScript. Então como é que a gente vai fazer para gerar esse arquivo? A gente vai dar um yarn tsc... Menos menos init. Então ele já vai gerar aí um arquivo para a gente. Então esse ts.config.json é o arquivo de configuração do TypeScript. Vamos lá então. O próximo passo, vamos criar uma pasta aqui. Chamada src, né? Padrão. E vamos criar nosso primeiro arquivo. Que vai ser o index. Index.ts. De TypeScript. A gente vê que até mudou o iconezinho ali para o TypeScript. E agora a gente vai fazer uma coisa aqui. Vamos vir nesse configuração aqui. Nosso ts.config.json. E vamos aqui descomentar essas duas linhas aqui. O rootdir e o outdir. Então... Beleza. O rootdir é da onde vai vir o nosso... É onde está o nosso código atual de TypeScript. Então a gente tem ele no src. Então vai estar ali todo... Vai estar concentrado todo ali o nosso código TypeScript. E o outdir vai ser aonde vai sair o nosso código JavaScript. Então ele vai gerar aí todo um código aí. Vai buildar todo um código aí JavaScript para a gente rodar no servidor. E aonde vai surgir esse código, né? Onde ele vai ficar armazenado. Então ele vai... Vai ficar armazenado na pasta... É... Dir... É dist. Então a gente vai criar... Vai gerar essa pasta dist depois. Quando a gente... Der um build nele. Vai gerar essa pasta dist com os arquivos JavaScript. Então vamos lá então. É... Beleza. A gente tem o src. Vai estar o nosso código TypeScript. E o dist que vai estar o nosso código JavaScript. Salvei aqui. E vamos começar já a utilizar o nosso... O nosso... Express, né? Vamos começar o nosso código aqui bem simples. A gente vai poder utilizar o import e coisas novas do JavaScript. Porque na realidade quando a gente utiliza o TypeScript, a gente já tem essa liberdade de utilizar todas as features novas, né? Do... Do JavaScript. Isso é bem bacana. Então a gente vai poder utilizar o import aqui. Então import express. From express. Beleza. Vamos lá. Const. App. Express. E antes da gente continuar, a gente já vê que já deu um erro aqui, né? Ele tá com um errinho aqui no express. Por que esse erro? Quando a gente utiliza o TypeScript, em muitas bibliotecas, eles já vão pedir pra gente instalar também uma dependência de declaração, basicamente. Seria basicamente pra ele, pra gente ter... A gente vai precisar instalar, adicionar as declarações de tipos do TypeScript. Pra ele entender todos os tipos que a gente utiliza aqui no express. Como é que a gente vai fazer isso? Bem simples. A gente vê aqui embaixo. Yarn. Add. E a gente vai chamar o arroba pipes, barra, e o nome da nossa biblioteca, express. Quando a gente fizer isso, a gente vai ver que ele já sumiu aqui. A gente podia ter instalado ela também aqui como dependência. Eu instalei ela aqui como dependência de desenvolvimento. Eu instalei ela aqui como dependência normal. Mas geralmente a gente instala como dependência de desenvolvimento. Vamos lá então. Import express from express. A gente chama lá o nosso app. E aqui embaixo a gente pode começar já a criar uma rota. Então a gente pode .get. Vamos criar uma rota padrão. Barra. A gente vai ter o nosso request. E o nosso response, como sempre. E vamos colocar aqui um return, response, .json e uma mensagenzinha. Então, message e hello world. O padrão, o famoso hello world. Vamos lá então. É isso aí. Agora a gente vai precisar de mais uma configuração aqui. Que é o nosso listing, né? Então, at.listing. Então, a gente tem lá na porta 3333. E aqui a gente pode rodar um código aí. Antes de... Logo quando for rodar o nosso... Inicializar aí o nosso servidor. Vamos colocar aqui um console.log. E vamos colocar aqui. E é... Aplicação rodando. É... Em... HTTP. 2. 2. 2. 3. 3. 3. Beleza. Então, adicionamos aqui. Podemos salvar. E agora a gente vai precisar executar o nosso código. Como é que a gente vai executar? Se a gente der um yarn start, não vai funcionar. E se a gente tentar executar direto o nosso arquivo index.ts, também não vai funcionar. Porque ele não vai entender diretamente o nosso código TypeScript. Então, o que a gente vai poder fazer aqui é... Teoricamente, a gente deveria buildar isso daqui. A gente iria buildar ele em JavaScript. Daí a gente conseguiria rodar. Mas a gente vai fazer de uma forma diferente. A gente vai instalar uma biblioteca que vai ajudar a gente nesse passo, né? A gente vai instalar um cara chamado yarn. L. T.S. Opa. T.S. Traço node. Traço dev. E vamos instalar ele em desenvolvimento. Basicamente, ele vai ser quase um node mon aí pra gente. Ele vai... Ele vai estar atualizando aí automaticamente pra gente. Ele vai ser bem útil. E a gente não vai precisar buildar o projeto e rodar ele toda hora. A gente vai poder... Em desenvolvimento, a gente vai poder estar utilizando ele direto sem precisar ficar buildando e rodando e coisas do gênero. Porém, a gente vai precisar configurar o nosso pack de JSON aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar um script aqui pra ele. Então, scripts. E nesse scripts aqui a gente pode criar um script chamado start. Vamos chamar o nosso cara aí que é o ts. Traço node. Traço dev. src barra e agora a gente vai poder chamar o nosso index .ts Então, basicamente, esse cara aqui vai rodar pra gente o nosso index .ts Se a gente quisesse jogar esse nosso código aqui com o servidor e tal, a gente precisaria buildar ele. Então, vamos criar o nosso build aqui também? Que vai ser basicamente tsc Então, a gente rodando a gente rodando aqui o nosso tsc ele já vai buildar pra gente e ter lá a pasta dist que a gente comentou. Se eu rodar aqui tsc ou yarn build a gente vai ver que ele já criou o nosso dist aqui certinho como a gente fez ali. Se a gente rodar esse index aqui já vai estar rodando o nosso projeto. Porém, como a gente instalou esse ts.ts-node-dev a gente vai utilizar ele aqui pra fazer esses procedimentos. Então, yarn start Então, a partir disso a gente poderia só dar ts-node-dev e tudo mais mas pra facilitar e pra simplificar a gente criou esses scripts. Então, se a gente der aqui um start ele já vai mostrar ali pra gente aplicação rodando em http localhost 3333 Clicando aqui a gente já vai ter acesso a nossa barra ali principal nosso endpoint ali principal nossa rota principal e a gente vai ter lá a mensagem hello world. Então, é bem simples é umas configurações umas configurações um pouco mais chatinhas pra usar o TypeScript mas ele é muito bacana ele tem N pontos aí legais pra gente tá trabalhando com ele e é uma linguagem aí que tá crescendo cada vez mais. galera, sobre a criação de projetos aí Node com TypeScript é basicamente isso se vocês gostaram do vídeo deixa um like aí embaixo comenta o que vocês acharam do vídeo se inscreve no canal se não tá inscrito e um grande abraço pra todo mundo e tchau! Tchau!